Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus. Pessoal, muita gente se iludiu achando assim, olha, o Elon Musk entrou na parada, agora a coisa vai. Agora vai mudar tudo, agora nós vencemos. Gente, não é assim. A coisa tende a piorar muito antes de melhorar. E eu vou mostrar algumas notícias para vocês que vão demonstrar para vocês como será esse contra-ataque. A coisa é muito mais profunda do que vocês imaginam. Não pensem em vocês que o sistema aceitará ser atacado e vai ficar acuado com medo. Não, eles vão para o contra-ataque. Antes da gente ir para as notícias que eu separei, só lembrar vocês, o primeiro link na descrição é o Linktree. Entra lá que você vai ter promoções, cursos, que é muito importante, curso de inglês. Hoje em dia o inglês é uma obrigação num currículo. Antigamente era um diferencial, hoje já é uma coisa comum, é o normal. Temos curso também para quem quer trabalhar com a internet, home office lucrativo. Temos as nossas redes sociais lá que você pode estar acessando e seguindo a gente nas redes sociais para ajudar nesse trabalho que é um trabalho árduo de informar as pessoas. Gente, vamos para notícias aí. Olha só. Quem achou que ia acabar se enganou redondamente. Olha, cheque mate. Não, não é cheque mate. As peças estão sendo movimentadas. Vejam só. Morais dá cinco dias para o X se manifestar sobre lives de contas bloqueadas. O ministro Alexandre de Moraes do STF intimou os representantes da rede social X, o antigo Twitter, aqui no Brasil, a se manifestarem sobre o descumprimento de decisão judicial apontado pela Polícia Federal em um relatório. A empresa do bilionário Elon Musk tem um prazo de cinco dias para responder. O despacho é de sábado, dia 20. Então o prazo vai ser amanhã. Não sei se eles já responderam ou não. Agora vejam só. Não sei para vocês. Eu tenho usado bastante o X. Para mim, Daniel, eu não estava usando VPN nem nada. Não apareceu o perfil da juíza Ludmilla Grilo. Não apareceu o Alan dos Santos. Não apareceu o Rodrigo Constantino. Não apareceu o Paulo Figueiredo. Nenhum desses apareceu. Para mim que não estava utilizando VPN. Se você coloca o VPN, obviamente vai conseguir visualizar esses perfis que estão bloqueados aqui no Brasil. O Elon Musk em momento algum falou assim, olha, eu liberei. Ele falou, eu pretendia liberar. Liberaria. Ele falou que descumpriria as ordens que fossem ilegais. Então é algo para a gente pontuar, para ficar bem claro. Para mim, não sei para vocês e peço que vocês coloquem nos comentários. Não apareceu nenhum desses perfis que estão bloqueados aqui no Brasil. Bom, vai ficar claro aí. Então vocês vejam. Já é um contra-ataque. Aí você tem essa notícia aqui. Lula está me perseguindo porque expus censura, diz Schellenberger. Ele que é o jornalista que publicou o Twitter Files Brasil. Então vejam só. O jornalista norte-americano Michael Schellenberg comentou no X a decisão da Advocacia-Geral da União que enviar ao Supremo Tribunal Federal notícia de fato com informações que demonstram a provável ocorrência de crime contra o Estado Democrático de Direito, contra a divulgação de documentos expostos pelo Twitter Files Brasil. A movimentação da AGU pode levar o ministro Alexandre de Moraes a pedir uma posição do Ministério Público Federal que avalie se houve ou não a existência de crime com a divulgação de documentos com decisões de Moraes para bloqueio de contas do X ou a exclusão de publicação de publicações. Agora vejam só. O próprio STF emitiu uma nota dizendo aquilo não eram decisões, eram apenas ofícios. as decisões não estão expostas. E agora há um indício de cometimento de crime, realmente soa muito estranho. Claro, eu não sou um especialista em Direito, mas se eu, que não sou um especialista em Direito, já consigo desconfiar e ver que tem algo diferente aí, imagina para quem é especialista em Direito. Fica muito mais fácil que provar que tem uma perseguição em curso. Outra notícia aí para encerrar o vídeo. Vejam só. Eduardo Bolsonaro diz que pode ser preso por Moraes. Entenda. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira afirmando que há um risco iminente de ser preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. A gravação recebe o título de Sistema Contra-Ataca. Vão tomar meu passaporte? O parlamentar expõe a citação de seu nome em relatório da Polícia Federal no âmbito das investigações que se debruçam sobre a rede social X do empresário Elon Musk. Acerca de supostas afrontas às determinações do STF quanto aos perfis censurados por ordem de Moraes, já que estes, segundo as diligências, estariam disseminando desinformação. Abre aspas, aí já não sou eu que estou falando em nenhum jornal. É no próprio vídeo do Eduardo Bolsonaro, tá? Deixa eu atualizar. Odeio quando acontece isso. Vamos lá, de novo. Dia 13 de abril eu retornei de uma viagem que fiz ao Parlamento Europeu juntamente com outros deputados e, para minha surpresa, estou agora dentro de um relatório da Polícia Federal que foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que esse relatório prepara o terreno para que a gente seja incluído amanhã em inquéritos, para que, a ato contínuo, a Polícia Federal possa vir bater na nossa porta, cumprir mandados de busca e apreensão, podendo culminar até na nossa prisão. Então, vejam só, isso é o deputado que está falando, não sou eu que estou dizendo, não é o jornal que está dizendo a notícia, mas se você retroceder um pouco no tempo, você vai ver que esse cronograma foi exatamente o que aconteceu com diversas personalidades políticas que hoje estão presas ou que estão exiladas fora do país, estão em asilo político em outros países. Então, isso realmente aconteceu. Se vai acontecer com ele, eu não posso prever o futuro, mas eu também, assim como ele, ficaria com a pulga atrás da orelha. Agora, voltando aqui a essa notícia, pensem bem, eles dizem que há um indício de cometimento de crime. Vejam só, a Rede Globo, praticamente todos os anos, ela publica materiais sigilosos, seja de qualquer notícia que for. Muitas vezes, em questão em segredo de justiça, ela tem acesso e publica. Tivemos aí o Intercept Brasil publicando a tal da Vaza Jato. Não houve cometimento de crime, porque só nesse caso há um indício de cometimento de crime e encaminhamento para Alexandre de Moraes em relatório da PGR. Então, realmente, a gente começa a enxergar com outros olhos. A gente vê que realmente há um fundo de razão aí, se vocês entendem o que eu estou dizendo. Porque é realmente algo muito, muito estranho. O jornalista não poder fazer o seu trabalho. Ele fez o trabalho dele. Ele recebeu a documentação. Como ele conseguiu, eu não sei. Ele não revelou. Ele tem o direito do sigilo de fonte. Certo? E ele revelou esses documentos, publicou esses documentos. Agora, aí a dizer que ele está cometendo crime, há um abismo muito grande, né? Mas não para o departamento jurídico aí do governo atual. É realmente muito estranho. Gente, o que nós temos que ter em mente é que essa é uma luta que não vai durar um ano, não vai durar dois anos, não vai durar três anos. Vai durar muito mais tempo. É uma luta que vai ser constante durante muito tempo. E nós vamos ter que estar eternamente vigilantes para que isso não aconteça novamente, para que não se repita. E é por isso que eu peço sempre a vocês. Me ajudem compartilhando o vídeo, curtindo o vídeo, comentando o que é de extrema importância. Coloque aí a sua opinião e diga o que acha, tá? É claro, tomem cuidado com as palavras. Vocês sabem muito bem o porquê, tá bem? Grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.